Olá você, hoje eu estou gravando um vídeo atendendo a um pedido do amigo João Lucas que há tempos havia me passado a ideia em comentários aqui em um dos vídeos do nosso canal para falar um pouco sobre a história da Feira Livre de Nova Palmeira. Devido a pandemia e a pouca possibilidade de viajar até a cidade, resolvi entrar em contato com Marizinha. Ela é filha do ilustre Nova Palmeirense Antônio Bezerra de Medeiros, um dos grandes líderes do lugar que era como se fosse o prefeito da época. Antes mesmo de Nova Palmeira se tornar cidade. Se quiser ter uma participação efetiva com o João Lucas, você pode deixar a sua ideia nos comentários desse vídeo ou então entrar em contato pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui ao lado. Mas antes de falar da Feira, você que é de Nova Palmeira, você também que não é, mas simpatizou com o tema, pode se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, claro. Pois desta forma, você estará ajudando e incentivando para que esse espaço informativo traga sempre um conteúdo novo. Bom, Marizinha está online e vai falar um pouquinho sobre a Feira. Ela já adiantou que foi criada em 8 de dezembro de 1915, o dia do nascimento da mãe dela. Olá Marizinha, você pode adiantar como foi a Feira de Nova Palmeira, como ela era, de onde vinham os feirantes, enfim, fala um pouquinho. A Feira foi organizada por Chico Caçoto, que foi o fundador daqui, o meu avô. E a Feira era muito animada, meu pai tinha 15 anos e estava lá na Feira. Tinha muitos feirantes que vinham de fora, muitas donas de hotel, enfim, era muito animada a Feira. Agora, muitos detalhes eu não sei passar, como a primeira foi no dia que a minha mãe ia ser, é claro que eu não sei contar a história, mas o papai contava sim, viu? Pois tá. E sobre a qualidade dos produtos, era boa? Era de má qualidade? De ótima procedência? Como era? E se vendia outras coisas, além de frutas e verduras? A qualidade dos produtos, o papai dizia que era muito boa, o pessoal vinha de Alagoa Nova, vinha de Esperança, nos caminhos da Feira, para vender aqui. As frutas que mais vendia eram laranja e banana, naquele tempo. Tinha melancia, enfim, germão, tinha frutas, legumes, essas coisas. Também tinha calçado, tinha banco de calçado, tinha banco de tecido. Era animado, tinha as mulheres que faziam café, para vender café na feira. Era bastante animado, o papai dizia, que quando uma manhã, se eu soltaram o foguetão para anunciar o nascimento dela, o papai estava vendendo na feira, eu estava se feirando com 15 anos. Era realizado no domingo, não era isso? Era na terça-feira, não era no domingo. Quando passou a ser, quando começou a ser no domingo? Você se lembra? Acho que foi na primeira gestão de bento, foi isso. Pronto, bacana, bacana. A primeira gestão de bento foi em 1968. Bom, você falou sobre a feira, antes de você nascer, né? E quando era novinha, bem novinha, não se lembra muito. E depois que você virou adolescente, juventude, enfim. No meu tempo, começou aqui na rua Almirza Rosa. O papai era louco pela feira, tinha o maior amor essa feira. Aí, quando o povo queria perrear, ele dizia, a feira vai se acabar, ele ficaria doidinho. Aí, daqui, vinha os barcos de Picuí. Eu me lembrei muito de Picuí, Pedro Abrado também vinha. E depois foi lá para a rua Dizé de Souza, a rua Francisco Bizerra. Passou para lá. Mas, até um certo tempo, ela era aqui nessa rua. E hoje em dia, a feira é bomba? A feira está fraquinha? Explica aí para a gente. Hoje, praticamente, não tem mais feira. Tem algumas... Não sei se tem dois bancos de feira. Não sei. É, peraí. Dois, três bancos. Três bancos de feira, só mesmo. Por domingo. Mas é muito sem jeito. Pois é, a feira realmente deu uma debandada. A galera foi embora, deixou de vender por lá. Eu acredito que já tem de 20 anos para cá que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu acho que essa pandemia decepou de vez a feira de Nova Palmeira. Infelizmente, era muito bom. Eu lembro quando passava férias, era pequenininho lá. No domingo, eu já acordava cedinho com o barulho do pessoal vendendo. Era bem animado, era bem bacana. É porque deixou saudade. Então é isso. Eu trouxe um pouquinho da feira de Nova Palmeira para você. A pedido do internauta João Lucas. E mais uma vez, quem quiser deixar sua ideia de vídeo, pode deixar aqui nos comentários abaixo que será atendido na medida do possível, claro. Valeu!